Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ver todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br Bom, mas vamos começar, aliás, falando em casamento, né? O Felipe vai contar pra gente, ele disse ontem aqui, ele avisou e se confirmou, o casamento de Fábio Assunção com a Ana Verena, o noiva linda, né? Noiva linda, 27 anos, né? Ele com 49, ela com 27 anos e foi uma cerimônia extremamente fechada, particular. Familiar mesmo, né? Familiar, foi feita na casa do Fábio Assunção, só foi realmente... No Rio, não era aqui em São Paulo. É, foi no Rio de Janeiro, com todos os parentes, com todos os amigos, quer dizer, alguns amigos, alguns parentes, não teve festa, claro, né? Em decorrência... Bolo e champanhe. É, em decorrência, é, diferente do que a nossa querida Gretchen fez, ele resolveu passar essa fase realmente da quarentena, fase aí de flexibilização e mais pra frente eles vão aí tocar aí talvez essa união deles com festa, claro. Só champanhe e bolo foi servido pros convidados, Obviamente, Fábio Assunção estava lindíssimo no terno Ricardo Almeida, né? Ricardo Almeida também num tom mais off-white também, com uma guia de fá no pescoço, porque agora, como vocês sabem, ele é adepto aí do culto afro, né? E aí ele agora, e ele tava aí todo irradiante também com a Ana, com a atual esposa agora, também do Fábio Assunção, lindíssima também pra esse calor de matar que nós estamos vivendo aqui em São Paulo. Olha ela, que linda, eu acho tão linda essa pinta no rosto dela. Essa pinta de merda em morro. Olha, ela escolheu um bom noivo, né? Mas, hein? Que matéria de beleza aí tá sobrando, né? Olha, o que me chamou a atenção não teve famosos. É, porque foi muito, quer dizer, respeitando. E de comitê, é, uma coisa bem, assim, fechada. Foi muito reservado e absolutamente nada de famosos. Não quis badalação, enfim. Eu acho que foi uma questão extremamente consciente, ele colocou um post, fez um post, ele mesmo fez um post na rede social dele, dizendo o seguinte, olha, O texto é lindo, hein, gente? Falar, olha, vamos lá. A Fábio Assunção, falar de quê? De amor, de felicidade, de encontro, do início das coisas, pedimos e fomos presenteados um com o outro. Ai, que lindo. E isso hoje já é tudo. Ficamos pra chegar e chegamos, agora é pra ficar. Minha alma agora voa em liberdade, ei, que delícia, com a dela. Compartilho com vocês uma foto num instante de um dia de encanto com nossas famílias. Cada um ali presente nos iluminou e os que não puderam estar não estavam ausentes. Verena e Fábio, um do 10 de 2020, Ana Verena, que agora é Assunção. Axé, Axé, ele colocou. E olha, ele escreveu Axé direitinho, que Axé é com Nessy. E eu adorei, assim, achei incrível, gostei do buquê. Sim. Gostei do buquê também. Eu gosto dessa história de uma coisa mais romântica, o cabelo tava bonito, a maquiagem incrível. Então, ela realmente, olha, foi uma união bem interessante. Bem leve, né? Super leve. Bem verão, primavera, na verdade, assim, achei bem bonito mesmo. E a consideração do Fábio, porque foi uma coisa fechada, só em família, uns parentes dele, uns parentes dela. E ele mesmo fez questão de postar no Instagram dele uma foto pra todo mundo. Tinha praticamente acabado de acontecer. Ele tava lá postando a foto e fazendo essa linda declaração de amor. Então, isso eu acho uma consideração, não é? Com todo o carinho que o público tem dado pra ele.